É isso aí! Fala galera! Seja bem-vindo ao canal Gameplay com PH e nós vamos para mais um vídeo de Shadow of Tomb Raider para Playstation 5. É o seguinte, vamos dar continuidade ao nosso gameplay. Nós paramos aqui nessa caverna estranha, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Cenote! Simbora! Lembrando que eu estou no modo hard, tá jogando Playstation 5 e eu conto com a sua inscrição, hein? Dá uma curtida, dá uma inscrita aí, legal. Não esquece de clicar no sininho para não perder também nenhum vídeo. Vamos lá! Opa, acabei de ganhar escopeta, então já aparece a utilidade dele aqui. Oh, louco! É bruta! Escopeta serve para duas coisas. Arrebentar tudo e arrebentar cabeças. Quem lembra de como arrebentar cabeças de zumbi em Resident Evil, né? Lembrando que nós teremos Resident Evil Village em nosso canal, hein? Já tem um gameplay da versão demo, que saiu agora há pouco. Essa semana, se vocês assistirem esse vídeo aí no finalzinho de janeiro. E nós jogamos, se está exclusivaço aqui, vai ter no canal para a galera, tá? Opa, lá vamos nós. Vamos descer o negócio aqui. Vamos se agachar, na verdade. Opa! Opa, olha o sangue, olha o sangue, olha o sangue. Vocês viram o que eu vi, não viram? Que isso, eu parei bem na hora para olhar e o cara passa, velho. É, escopeta, escopeta, eu vou lhe usar agora. Nossa, dá para perceber a respiração ofegante da Lara. Que isso, que isso, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. O louco. Devagar, devagar, devagar. Nossa. Olha a respiração ofegante dela, velho. Você acha que está com medo? Oh, louco. Que bicha é esse? Sai fora. Escopeta, escopeta, cadê você? Sai fora. Nossa. Tem alguém atrás de mim? Atrás de mim? Não. Opa, lá vem, lá vem, lá vem. Opa. Carrega, carrega, carrega. Morre. Carrega, carrega, carrega. Mais? Nossa, velho. Opa, aí ele tem arma. Para de vir. Opa, sai fora. Morre. Ele tem fecha venenosa. Sai fora. Nossa, acabou as minhas balas. Metalhadora. Nossa. Boa esquiva, boa esquiva, boa esquiva. Eu quero arma de escopeta. Opa. Opa. Sorry. Sai. Sai. Morre. Opa. Meu Deus. Recarrega, carrega, escopetinha. Nossa, velho. Urra. Recarrega, recarrega, recarrega. Recarrega. Hora de ir. Certeza? Acha bala de escopeta, viu? Mais balas de escopeta. Aê. Aê. O que tem aqui embaixo? Nossa, eu tô elétrico aqui, hein? Passou uma mosca na minha frente, eu tô chumbo. Ah, esse aqui é um desafio, galera, ó. Encontra a caixa prateada de Ixchel. Ah, não. Ainda tem mais aqui, velho. Nossa, esse... Assisti isso em alta resolução, você vê tudo. Uau, que lugar é esse? Certo. E agora? Pois é. Boa pergunta. O que tem aqui embaixo? Sobe. E gerar esse negócio aqui. Tem algo bloqueando. Hum. Vamos ver lá em cima. Embaixo mesmo. Aqui, ó. Agora sim. Beleza. Espera. Espera, Larinha. Dá pra ficar quieta? Aí. Hummm. Sempre tem que ficar o veaco aqui, hein? Passou ali. Opa! Se for só um, eu não quero usar escorpida. Vamos lá. Ahem. Que coisa. Vamos lá! Não! Que coisa! O que tem atrás dessa porta? Abra o portão. Como se fosse fácil né. Imagino que aqui tem puzzle. Muito puzzle. Eu tenho que abrir esse portão. Ixhell e Shaqshell protegendo a caixa. Ixhell e Shaqshell. Tem alguma coisa aqui hein. Aí. Opa. Agora ela ta arrumadinha hein. O que foi? Eu já descobri. Olha lá. Quem ta ali. Deixa eu atirar aqui pra ficar legal. Opa. Tudo cheio. Não posso pegar mais nada. Demora matar uns Lapeta né. Pró. Vamo lá. Uou. Que isso. Ai véi. Ô louco. Respira. Respira. Vamo. Vai assustar outro. Escuto. Opa. Escuto passos hein. Escuto passos. E não é o da Lara. Não são da Lara. Opa. Munição. Quando o jogo te dá munição. É porque o negócio vai pegar. Recarrega tudo aqui. Tudo ok. 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 Opa. Opa. Pro outro lado. Pro outro lado. Lá vem. Hum. Não deu certo. Acho que tem que ir lá pra cima primeiro. Opa. Olha o buraco onde a gente estava. Hum. Eu errei aqui em. Agora não entendi. Opa. O que é que tu não aparece agora, que eu estou armado? Certo. O que é que tu não aparece agora? 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 Hum, eu escutei ele falando, sai fora. Foi isso mesmo? Como? Opa. Jogando... Se euowa até a internet, você está assistindo porque eu me esqueci dessa... P sinonimizi. Você não tem que ter dois ganhos. FIC protocols... Ah! Ah! Acabou? Ah! Jura! Vamos pro outro lado! Ah! 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 Espera aí, espera aí, está faltando uma parada aqui! Ah! 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 O modo rádio eu tô percebendo que as armas, as munições são escassas né, tem pouca munição aqui, pelo menos uma cabeça de caveira. Não pode pular aqui, não, aqui pro outro lado mesmo, acho que só passa por baixo, ah que achei, vem na minha cara, bora Lara, passa. Não pode pular aqui. Vem cá, eu não chumbo vocês. O que mais? Cadê? Aí. Hum, isso não gira. O que? Isso é promissor. O que? Isso é promissor. Opa! Vai de fora. Toma no oi. Nossa, quantas balas, hein? Quero munição, quero munição. Sai! Como é que se concentra com essas rodas o tempo todo? Ai, fora! Oh, não. Prontinho. Agora eu vou aparecer fispa do outro lado aí, será? Hum... 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 Oh, louco! Patal! Eu gosto de Patal! Ixi! Que isso? Que bicha feia, hein? Se bem que, com aquele tanto de bicho feio, não tinha que ter uma rainha feia também, né? Essas figuras... Parecem aquelas criaturas, mas... São graciosas... São graciosas... Yeshi... Deusas da proteção... A caixa prateada de Isshel foi forjada no paraíso e trazida à terra. Aquelas criaturas fizeram a caixa? Nenhum falso deus ou fanático poderá passar. Ah... Eles já estão protegendo... Forjada no paraíso, hein? Eles não se adaptaram tão agressivamente... Eles mantêm a caixa aqui até que o sol se renove. Hum... Aqui... Tem que ser aqui... Um eclips sem uma garça... É como as tatuagens da Unorato... Mas onde está a caixa? Um eclips sem uma garça... É como as tatuagens da Unorato... Mas onde está a caixa? Eita! 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 Nossa, pra que tudo isso? Pra cair depois, né? Eita! 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 Nossa! Eita! Cinha-se! Eita! Eita! Nossa, a Lara ainda tá correndo devagar ainda. Se fosse eu... Não, não me acerta a flecha não. Sai, 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 sai. É agora, hein. Volte para a paz de ti. Volto agora. Não sei nem falar duas vezes. Galera... Esses bichos estão protegendo o lugar com a vida mesmo, hein. Eles devem ser canibais alimentando um ao outro, né. Como é que eles vão viver nesse lugar aí por tanto tempo sem se alimentar, né. Globo Repórter, de onde eles vivem? O que eles comem? Como eles sobrevivem? A Cidade Oculta Voltamos para a Cidade Oculta. Finalmente, consegui. Eu posso usar isso para sair daqui. Vamos escalar, hein. Novo equipamento adquirido, equipamento para escalar. Tá no pé dela, tá? Tá, tá sim. Saída sobre essa lente. Aperte X para sair. Tá, tá sim. Tá, tá sim. Saída sobre essa lente. Aperte X para sair. Vamos escalar. Você não pode falar, não sabe. Vamos escalar. Vamos escalar. Vamos escalar. Eu não posso escalar. Que pulo perigoso, hein? Qualquer vacilo Dá um pulo desse de cabeça pra baixo Só sendo Lara mesmo Mas também pulo errado, não, né? Aí Essa mulher é um cinto de utilidades Olha só, vai sair lá de baixo Meu louco Como sobreviver com Lara Croft Provando que ela é Croft mesmo, hein? Ei, família doida Mais um pulo? Hum Passar aqui com cuidado, né? Respirar. Chegamos. Galera, é o seguinte. Vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Aí, ó. Pronto. Ela tem que esconder as armas dela. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Show de bola. Não esquece de dar uma curtida. Comentar, compartilhar, clicar no sininho para não perder nenhum vídeo. Show? É isso aí. Até o próximo vídeo. Shadow of Tomb Raider. Valeu, galera. Vá para a casa de Onurato. Show. Fui. Seja lá o que aquelas coisas são, não importa muito quando estão atrás de você.